Meu nome é Lílian Barros, hoje nós vamos falar sobre o autismo. Quais os principais sinais em relação ao autismo? Gente, o diagnóstico precoce é muito importante, então por isso que eu quero que vocês fiquem atentos em relação a alguns sinais. A criança pode apresentar uma postura opositora, uma irritabilidade, que pode ser também associada com a hiperatividade, uma dificuldade no sono e também uma seletividade alimentar. Fiquem atentos a esses sintomas, pois o diagnóstico, ele feito antes dos três anos, ele é de suma importância. Isso não quer dizer que um adulto também não possa apresentar autismo. Esse diagnóstico pode ser feito também na pessoa adulta. E os principais sintomas, sinais, numa pessoa, é a ausência de reciprocidade social. Então, muitas das vezes, esse adulto, ele sofre porque as pessoas o rotulam como uma pessoa afastada da família, uma pessoa estranha, e aí ele acaba sendo excluído dessa sociedade. Por quê? A ausência de reciprocidade social, pouca atenção compartilhada, dificuldades sociais e também de manter uma comunicação. Então, essas dificuldades apresentadas no adulto e também numa criança, criança, mas na fase adulta pode o quê? Pode acarrentar em depressão, síndrome do pânico. Então, o adulto também pode ser diagnosticado como autismo na fase adulta, porque às vezes ele não teve acesso na infância. Algo muito perguntado, frequente, uma pergunta frequente no consultório é A dislexia, ela é uma dificuldade verbal, ou seja, essa criança, ela vai apresentar problemas gráficos e fonológicos, sendo que o autista, ele tem uma dificuldade sensorial e da percepção, ou seja, é uma dificuldade não verbal em relação a esse aprendizado. Então, ou seja, diferenciando essa forma verbal e não verbal, nós temos aí uma diferenciação de dislexia e autismo. Outra pergunta também, frequente no consultório, é Lilia, é falta de estímulo ou é autismo? Se você já estimulou e no consultório a gente estimula essa criança e não percebe um aprendizado, essa criança, ela não olha nos olhos, pode ser um sinal de autismo e não falta de estimulação. Um estímulo que é inato é a visão. Então, desde a infância, desde os primeiros meses de vida, essa criança está tendo o estímulo visual. Então, vamos observar, porque nem tudo é falta de estímulo, pode ser realmente um transtorno. Então, fiquem atentos a esses sintomas, tanto na fase adulta quanto na infância. E se você fizer esse diagnóstico numa criança com uma idade inferior a 3 anos, nós podemos trabalhar com intervenções e ela pode ter melhorias e qualidade de vida. Desde já, eu quero agradecer pela oportunidade, quero agradecer à Câmara de Birité e espero ter contribuído. esse termo autismo, ele surgiu em 1911, de acordo com pesquisa realizada pelo pesquisador Bleuler, que percebeu que as crianças, elas estavam apresentando sintomas voltados para ela mesma. Então, uma realidade própria, auto significa uma própria realidade, dela mesma, voltada para si mesma. Espero ter contribuído com cada pai que estão acompanhando a gravação. E se tiverem alguma dúvida, me seguem nas redes sociais, é Psicomente, Contê, Mudo, Psicologia, Lilian Barros, e o meu telefone de contato é 982-726-998. Muito obrigada.